Para São José do Rio Preto é que por lá uma festa virou caso de polícia, viu gente? Diversos adolescentes estavam no evento regado a bebidas alcoólicas. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Melissa Alcântara, que está em frente à central de flagrantes da cidade. Bom dia, Mel. O que aconteceu aí com esses menores? Olá, Jéssica. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo o boletim de ocorrência, esses menores foram apresentados aqui na central de flagrantes e logo em seguida foram liberados aí na presença dos pais deles. Ainda de acordo com as informações do boletim de ocorrência, foram vários os menores, viu Jéssica, que foram flagrados ali pela polícia, participando então dessa festa em uma chácara que fica no residencial Vila do Sol, aqui em São José do Rio Preto. A gente tem até algumas imagens aí, algumas fotos que mostram tudo o que aconteceu e o que a gente observa é justamente aquilo que você já ressaltou. Foi uma festa, um baile funk ali no caso, regada a muita bebida alcoólica. Várias garrafas de bebidas foram recolhidas pela polícia militar e os responsáveis, o que eles fizeram ali, os responsáveis pela organização da festa? Quando eles perceberam que a polícia chegou, eles seriam maiores de idade e eles então fugiram pelos fundos dessa chácara. E durante essa ocorrência também foi solicitada a apreensão de quatro adolescentes para a Vara da Infância e Juventude aqui da cidade. Jéssica.